Olá, meu nome é Marcel Martins, eu sou CEO e CTO da Magtech Brasil, que é uma startup de base tecnológica nascente na universidade. A gente tem uma interação com a UFRJ, mas também uma colaboração aqui com o CBPF, mais especificamente com o Laboratório de Materiais Magnéticos Multifuncionais, do professor Flávio Garcia. Esse módulo vai ser gerenciado por mim e também com a colaboração do Flávio Garcia, da Evelyn, do Wesley, do Célio e da Marla. O objetivo desse módulo é produzir, sintetizar nanopartículas com diferentes morfologias, pensando no direcionamento para diagnóstico e tratamento oncológico, para aplicações em teranóstico-tumoral. Nesse sentido, vocês irão realizar várias sínteses de nanopartículas magnéticas com diferentes morfologias. Essas morfologias serão esféricas, no formato de disco e no formato de anel. Além da partícula magnética, também serão sintetizados quantum dots, que são nanopartículas fluorescentes. Todas essas sínteses serão feitas em reator assistido por micro-ondas. E depois de sintetizados, esses quantum dots serão ancorados nas partículas magnéticas. Para isso, terá uma etapa de funcionalização de superfície. Para entender o desempenho dos materiais e as propriedades dos materiais, será feita uma série de caracterizações. Dentre elas, a difração de raio-x, microscopia tanto eletrônica quanto de transmissão, medidas espectroscópicas de absorção e emissão, também medidas magnéticas para a gente entender a magnetização desse material. E também, pensando na aplicação, a gente realizará ensaios de hipertermia magnética e ensaios de imageamento por microtumografia. Ao final do módulo, esperamos que os alunos entendam os mecanismos físicos por trás dos materiais sintetizados e assim eles possam eleger qual é o melhor material para aplicações na nanomedicina. Para isso, a gente está focado em aplicações em teranótico tumoral e assim tem que ter o entendimento sobre hipertermia magnética, que seria uma forma de tratamento, e outra forma de tratamento também é a terapia fotodinâmica. Isso devido às propriedades magnéticas e fluorescentes do material. E como diagnóstico, é possível ter o entendimento sobre como a gente consegue gerar imagens com boa qualidade utilizando esses nanomateriais. Gostaram da proposta do módulo? Assim como esse, tem outros. Vejam qual que tem mais o seu perfil. Inscreva-se na EAFESP 2023 e venha pôr a mão na massa com a gente aqui no CBPF.